Bem, para vocês terem, eu estou de 50 euros. Soldagem de 50 euros, você tem um senhor em palco. Estão de 10 euros para o que você tem? Olha, canhata! Oi, para, canhata, eu já estou farto deste cara. Eu estou farto deste. É, a gente que estou a fazer dinheiro, para vocês, mas a gente não sacará para mim, para vocês terem! Estás melhor em canhá-los, para vocês. Para vocês terem que dá vazão. Não precisar que saibas carinho. Não, não, não. Não, eu estava de certo. Não, não, não. 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 Se a gente era para uma gaja, quero que me passe tanto aos olhos, nada, 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 nada. Olha, e do facto da história? E o que é? Sabe o que é que vou fazer? Eu despeço a porra de cá. E vou-lá para baixo, para os moelhos. Também nunca teve uma mamada destas, inclusive. Mas para que desse sem maré que hoje ainda ia dar dinheiro? Eu não estou a pegar aquela porca. Ah, que é que vou fazer hoje? Eu sei lá, eu sei lá. Porque eu pego aqui? Ah, que bom, porra! Ah... 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 Canhota, Madier, então? Eu vi que uma festa não tem nada, o quê? Uma festa não tem nada, o quê? Uma festa não tem uma... Uma frima brasileira, se estima no nome dela. Estás que a ver a nota brasileira. Mas no nome da brasileira, desde agora que quero ver. Era... El Macho. Ah, isto pode adiantar falar aqui com medo, o quê? O quê? Seu escala, está a inventar aqui! Era uma caixão, ele tinha má aquilo de mal, mas... Tinha má, mas... Olha, vengas-te, mata esta cena que eu venho aqui, que é folha, eu já vi penulé. Ah, vengas-te, vengas-te, esta cena do palácio, vengas-te. Mas eu não aposto para estar a comentar que trouxe-te a penulé. Ah, foi... Trouxe-te a mão. Trouxe-te a mão, que era na parte que trouxe-te a penulé. Olha, vengas-te a saber que é que me deu uma apanhada numa apanhada de ponta. Foi algo que me dá que é destes madiês! Que lá madiês que me deu apanhada! Para quê? Para quê? Para quê quê? Para quê quê? Nos teus escala! Vengas-te a falar a quê? Ah, me tu fará! Ah, me tu fará! Ah, me tu fará! Me tu fará, me tu fará! Ah, me tu, ah! Ah, me tu, ah! Ah, me tu, ah! Ok, agora eu ponho a falar aqui! Não, não, não! Não, não! Não, não! Mathieu! Ah, meu nome, Mathieu! Tá! Eu chamo Mathieu, sou Mathieu, não são desatisfeitos, ok! O quê? É tudo bom, não? Ah, com isso daí, é... Ok, eu apareço de uma cerveja, é para que esse quente! Para que esse o quê? Quente! Não sei do que é quente! O quê? O quanto não era aquele carrinho de justiça? O quê? Ah, eu tinha aqueles sangues à frente, o quê? Justiça! O que não foi? Olha bem, tem alta, não se pode tomar daqui, o quê? Ah, é, carabeão! Já passa, que eu finto o Tom Cruise aqui O... O coptale, o quê? Vai, dá-lhe uma cervejinha aqui É, o cara dos avalos, para o teclório, para a oportunidade, é... Para que... Pô, sei onde é que tu passas na linha do lado? Ah, é, é... Para que, papais, vou buscar uma cena para a prelice aqui não estes nesta galera já things é, só o que o que não é chega só que você vai já tinha vôo já tinha Não me estás sentindo pão? Agora que eu me sento em pão, agora que a saber que foi no palá, me roubou a banha de pão. É que é logo. É um galopos no suporte. Tem uma música para ti. É uma música do Quaraças para ti. É uma música do Quaraças para ti. É uma música do Quaraça. É uma música do Quaraque ali. Um dia eu vou ficar com uma senhora. Sem cabelo. Ou, ah... Não sei quem que tem a banhada na banhada de pão? Não apanhada de pão! O? O? Aaaaaaah! Ah, já, 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 eu não vou descontar, ah, a graça é capaz que estamos só falando pra você. OU! 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 Não tens minha casa? Não. Não tens outra vida que não seja minha. Não tens de minha vida, mas uma semana, como acompanhaste o meu mamara? Já estou uma semana com a mamara. OU! 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 A que é que então trouxe o teu pai? Seria! Ah, já não é, já não é pensada. Não tem que dormir. Não tem que dormir. Não tem que dormir. É isso aí, não tem que dormir. Então, você vai passar um dos meus pais. Tô aqui. Você vai ser loucas. Você não pode se sentir mais. Você vai ficar de um pai deputado. Eu não me enjejeço não compre o bem. Porque isto tudo não se dá a olhar. Não, não é que o campeão, não é que o cerveja pequeno é melhor para bem estar freio para casa. Ah, cerveja pequeno, vai ao pão do bagagem deste que tens a fuma pequena. Não há meses. Não há meses. Há meses. É melhor ter puma pequena do que ter grande que uma do pão. Ah, põe. Põe a minha que eu te pergunte. Pão, pão, pão. Olha. Ah, pão, o que estás a fazer? Ah, pão. O que estás a fazer? O que é que estás a fazer? Eu não sei se eu sei o meu primeiro nome, mas eu pensava que estava assegurado. Já estava assegurado. Estava assegurado, hein? Ah, pão. Eu estou vendo dois. Estou vendo. Duas. Quatro. Já está para quê? Depois do quatro que vem. Né? É o ombro. Ouro. Né? Dois. Quatro. Ouça Casa Ava! Vamos para baixo! Ia vídeo para baixo! Vaiands, para baixo. Eu tá tirando pra baixo! É mais pra quê? Vai작 arras... E eu não vou, não vou, não vou. Não vou, vou ficar aqui. Olha o curado. Fica aqui, eu fico aqui. Vá! Tu faz? Ah, eu gosto de também tem grilo! Olha! Não, não vayas, vayas-me fechar o control! Não, tu vayas-me fechar o control! Oh, 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 caralho! Vê tu, vê! Tu vayas-me fechar o control, eu já sei! Tu me fechaste assim, cara! Não funciona totalmente! Acho que fazias a não ser presentes agora, mas o control! Eu engato! Eu engato! E depois tu vayas, pô! Caralho! Uma tripe para o porto, uma passaporte! Exato! Ah, obrigado com calças novas! Também eu! Oh, ah, não! Não fui a mais exercício! Não! Ah, pô! Elas tiveram no formular fazendo desportivo! Não, não para tudo! Tiveram! E compraste-lhes calçete de moda! Parece que tu tens dois tubos daquele que sai do... Sai de um esquentador para fora! Parece-lhe deu as caneladíssimas! É confortável! E foi ali a cadeza ao dulce vita! Comprei! Comprei! Comprei esses sapatos! Os giancados! Compraste-lhes desas! Não, senhor, sacane! Comprei! 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 Olha-me isto! Acabou! Já está dormindo! Parece um tomado! Tem que eu ir mamadouros! Que tal! E eu falo-se um tomado para não gostar de estar esposa! Olha-me! Achei! 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 É que a tua vida é quem? Não pode ser aquela coisa que ela mandou os céus! Pá-no-res da borde! Achei! 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 Imagina! Cada um tem um covo! Seu pai está acima! Achei! Achei! Que é o cabelo? Então, tenho que ver com essa calma Então, tenho que ver com essa calma Vou fazer uma depilhação aí A duas fitas, duas fitas só Com minha mão, com a minha mão Com minha mão Eu vou para baixo Eu vou para baixo Para baixo Para trás de uma raiz E diz aí em Bécio, a pessoa me coloquei para ser um rai de um quaraças. Olha, até vou-me meter pra cá dentro. Bom, canela é para dentro. Olha que não é salvante, então. Ai, eu quaraças, esta é de canela corta. Esta não se levantou. Isto tem que tomar uma brevete. Está aqui, está aqui. Só pelo tamanho da testa, vê-se que é assim. E a gente tem uma testa... Olha, olha, está bem, está bem. Olha, não, Zé, a gente tem uma testa de molhar palhos. É uma testa grande. Olha a testa deste saca malha. Este tempo é uma bom farama. E eu tenho como eu vou usar para ver sobre as falhas. Olha, eu não sei se... Olha, está mais, já. Está mais, então. Oh, isto tem a joalha grande. Tem a joalha grande. Não deixa passar. Olha, encontrei um contigo aqui para ver. E vou ver. Aqui para ver. Acabou-me a senhora que está separando uma coisa má. Olha, é para ter um sorriso. Oh, eu tenho um papo. E digo uma coisa. Este é um gosto para ter um sonor que ele não quer dizer, mera que já é. Ah, não é? Ok. É quando dão para a casa, a falta que não me dares... Eu já peguei por mel. Ou vais a poder por mel. Ou vais a poder por mel. Ou vais a pôr mel, ou vais a pôr mel, ou vais a pôr mel, ou vais a pôr mel? É para os vasos de café. Ou vais a fazer café? Não, 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 não. É para o que? Amanhã. Fale, amanhã o cuio. Eu quero matar. Ah! Ah, faz um café, caras! Um instantinho! Alá, faz um café! Vê, vamos fazer! Ah, caras! É um café! Não, é para amanhã! Ah, mas é outra má caraciada! Porém, está fazendo empanadas e tudo! E deite! Isto é uma coisa a pôr da esmaziada! É um baixo de um fraco e vem dos tipos! Dois! É daquele! Olha! É glaçado... O que você acha? É daquele... Vou-me dar um café! variables, de caseiro! Não seria nem o café! Não... Não seria muito café! Mas eu tô com algum café! Eu tenho que falar dedesses é um café! Não é uma café! Mas carpet nada a gente vai jogariedzieć onde... Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Ou que seja? Quem vai? Não o que seja? E eu já te levanto. Vai como é que eu pego? E ela já se virou logo. Ela estava toda a puta. Aqueles olhos pareciam muito burro. Olha, virou-se logo. Virou-se logo. Vai ser o café. Vai ser o café. A gente vai ser o café. Vai ser o café. Vai ser o café. Vai ser o café. É? É só o café. Sim, é o café já. Bem, foi. E não estou a precisar, deixou-te mais duas mãos. Não é, cara. Não é, é só o Luís, mas não fará-se. É o café. Não é, não é. Vamos. Vamos. Ela está inquietada, está inquietada já. Está na primeira. É melhor fazer um mal, rapaz. Deixa ela sair. E paga o café. Pelo amor de Deus. Não seja eu um másculo. Lampinho. Vamos ao café. É o café. É o café. Valeu. Não vai, não vai, não vai. É o café. Valeu. Depois de eu falar. Não vai, não vai. É o café. É o café. É isso eu vou falar. A mulher passa a rádio ano e o caralho E é sempre um arco pra cá, sabe? Tá pra hora, tá pra hora, caralho! Não tente fingir que não sobe de casa aqui Pelo amor! Pelo amor! Então, arranja aí uma mesa pra dois Pelo amor! 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 Mas não foi-te com a minha mulher! Pelo amor! 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 Eu espero que tu gostes! O que é que tu vais tomar? Vais tomar... Calhota! Dê-te 2 cafés! 2 cafés! 2 cafés já passei! Tira 2 cafés aí! É gostoso que é este! 2 cafés já passei! 2 cafés! 2 cafés! 2 cafés melhor! Canyota! Canyota! Hoje que a tem que botar o meu chão! Para! Para que ela esteja olhando para o meu engreiro! Canyota! Não engreço o que é do engreço! Vai ser 2 cafés daqueles que a gente sabe! Canyota! Canyota! Não passei a pombar na beira da copa! Canyota! 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 A gente foi para aqui para vir esse sacanagem. Para apanhar a vela. Olha, para vocês a ver! E vão embora! E vou embora e não atarei o meu escalo! E vão embora e não terei o meu escalo. Eu deixo... Eu deixo... E dá-te para lá em ela. Dá para lá em ela? Dá-te para lá em ela, que é xuxa assim... Carregue-o para lá em casa! Fica aqui de muro para casa! Quem é? Teu! Vê-te que estás a loucura? Não, 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 não! Vê-te que estás a loucura, mano? Não, 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 não... Então, já estás a que estimodei? Exato... Perguntei-me que é que se alegro... Quer dizer, de films... Para, olha-me, não é só em um dos sete! É? Filmes de acção? Gostas de filmes de sexo? Não de sexo? Não de filmes? Sexo? Gostas? Ela gosta? Por que ela traçada? Ela gosta de filmes de porruitas? Gostas de filmes de... Como é que se diz? De... De correr? De... De como é que a gente... Pois eu abraçava ela pela noite lá dentro... E... E você estava morando aí... Não sei... É uma fortuna... Pergunte-te agora... Eu já vou tranquilas a ver... Eu vou ficar aqui com a camisa do hospital... Pergunte-me para lá assim... Pergunte-me para o que ele pergunta... É assim... Prova-me todo o que é escrito. Desde o povo esteja me esquecendo. Já estou morrendo. Diz assim... Bem-vindo de lá se já foi. Diz assim... É zero forno da... E eu estava a pensar que era bem... Em vez de mim... Diz assim... Bem... É zero forno da... Faço-me e depois sou-me e estou-me e estou-me. Em vez de deixar-me e falar-me... Em vez de deixar-me e se desenhar. É a pessoa que é de no coração. É a pessoa que é de no coração. Em vez de tentar. Bem-vindo de lá, amazes. Bem-vindo de lá. É, dois milhôni. É um desco-estão do mundo, né? Desco-estão do mundo. Bem, a zero... O... 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 Sağ ol CFaniti. Sağ ol CFaniti. Sağ ol CFaniti. Bem, I want to rush my big terrorist. Was big terror Lane, as you were from public. Passa ao acidente, vem assim, passa ao braço, dá um lado para cá. Agora vai! Pode, pode, pode. Vai ser mais branco, hein? Não, não, não. Arce, arce. Agora que eu pensei que estás branco. Bébé, vinte e as vás a forma, meu amigo. Eu já vou para tudo, não dá a ser. Vou para você. Não, não, não. Dá-se aqui pelo que estou, passa ao acidente. Dá-se aqui pelo que estou, passa ao acidente. Vê se tomar o engaço, está lá o acidente. Não, 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 não. E eu disse que eu iria. E esta é a minha moção. Não, não, não. A moça anda para ninguém a falar. O pai me faz a moça do outro lado. Não, não, não. Não, não, não. Estou tudo estragando tudo. Estou tudo estragando tudo. Eu penso ao acidente. Não, não me preocupe. E disse, e disse a ele, mas eu vou te fazer uma surpresa. Eu gosto. Só tu quebrei, eu gosto. Dá-me a fazer um sorriso. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou te dizer uma coisa. Vou te dizer uma coisa. Olha. Eu não quero levar devoção a viagem como é. Porque eu nunca baixei dessa cadeira. Assim, claro, eu nunca vou gastar dinheiro nenhum. E tu? Nós estamos aqui. Espetacular. Mas não está rindo, cara. Mas não está rindo, cara. Mas não está rindo, cara. Mas, a melhor, vocês estão me ver por um chato. Não, 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 não. Não? Bem, tu é bom eu ter quem quer. Mas só se derima. Mas só se derima. Não estou se derima. Não estou se derima. Não estou se derima. Ah, quem anda? Tu pões isso. Tu pões isso em cima de um guanjatã. Tem que uma coisa de, 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 de coração, de interior, de minimalista. Eu só porque eu ia vendo que eu comparaças. Pô, dá uma canção. Pô, se calma, não é para mim. E não é para mim. Mas não é igual justamente de ti, cara. Se ela tem que perceber estas coisas. Pode ser a primeira que eu entro, mas ela tem que perceber. Os amigos, os amigos, velho. Os dois já são os meus amigos. Mas não é para mim. Não é para mim. O que é que tu me acorde? Ah, vai ser-se-nigo. Eu sou-se-nigo. Eu sou-se-te filho. Eu sou-se-te filho. Eu sou-se-te filho. Qual a forma de tu? Nigo, 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 nigo. Estas com as pessoas do baio? Não, não. Estas com as pessoas do baio? Estas com as pessoas do baio e não gostai. Eu dou os coisas que querem mentir. Isso é que eu não mentir. E nunca naquela posição sempre que eu sei assim. Estas com as pessoas do baio. Agora, as mãos a gente nunca esteve fora deste. Foi assim para a gente os três e mais um mal. Caralho, eu não sei. Olha, não. Com esta conversão está passando a mamada? Não, não. Você sei. Este é o melhor que você lê para trás. Fica-se o meu desculpeiro. Se eu posso... Não é, Tonho. Não te preocupes. Eu vou levar este melhor cinema. Na minha consciência, eu vou levar o cinema. Vamos... Vou ser cinema. Vai lá. Eu gosto deste filme. Não gosto deste filme assim de... De... Da-da-da-da tá. Ah? Olha, não gosto deste filme de... Da-da-da-da... Ah lá. Olha. Ela está a arredir. Isso vai ser mais uma daquelas que vai se meter com uma. Vai ser o coração. Vai ser o coração. Cara. Tu estás aí em joia! Estás, isso vai. Tu nunca trouxeste-te uma gaja. Que ia à vereadora de uma noeta. Tu não e me fico castor hoje. É mais fácil. E digo-te uma coisa! As minhas, todas elas, todas elas, tudo, 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 tudo... E nada que eu tenho vergonha... Passa, passa, velho. É para ir ver onde é que estou... Olha, estou com o pai, que é para ir ver onde é que estou. Tomou! Não esquece de que o nome todo para não ficar feio. Eu digo que sou filha do... Canhauta! Canhauta! Canhauta, olha para mim, eu estou aqui, eu estou à frente. Eu entrei para a porta de trás, caralho. A que é isso, amor? É todos os dias da mesma maneira. Não sei mais, não sei é que eu estou a frente. Olha, vou moa da dente, velho. Olha, vou moa da dente. Abal! Oh... Olha! Olha, olha... Olha, olha, olha... Olha, olha, olha... Um, olha, olha, olha... Opa, olha, olha... Ei, olha, 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 olha. Ei, quem não está, não é? Deixa-te, deixa-te! Olha, olha a minha história! Aparece aí, tio! Um pagado, um pagado! Um pagado, um pagado! Tu sempre trabalhaste numa venda! Tu sempre trabalhaste numa venda! Tu és uma burra! Tu és uma burra! Achei que eu não peguei num saco de 70, de 50, daquele jeito! Olha! Ih, ih, roubaríamos essa atração! Eu estava aí! A bola disse a farelo! Imaginei se fosse lento! Eu fui trabalhar com uma lenta! Olha, estou a dar agora o dia fora, dois cintos, por dois! Estive a fazer as contas, daqui a uma semana, dois minutos, tenho a vida fácil! Não sei se por não, eu estou a dar agora o dia do meu nome, não estou a saber de 60, mas na noite, assim, mas o quarto já vai para o módulo, e eu já ando a chegar de luz, então... Ah! Olha! 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 Ah, é só sacana! Ah, melhor, era de estar-se a carter de Tundela, que se não fosse as bolsas, não tá bom tal. Que bom, quem diga? A Tundela, a Tundela, não vou dar mais de gols em qualquer hora, é sempre. Ah, se eu nunca o pensasse, 50 quilos é passado! Despeita, custe para Daniel, paraças. Eu vou Daniel, ainda estou a fechar! Achei-me! Onde eu se peito da trapeção e o caralho... Ah, não, é assim. Ah, ah, este é o meu sonfecente. E não é o sonfecente, eu roubou as copas da minha mãe. O meu sonfecente, talvez as copas usam para o Natal do doce velho. O que é um doce pica? Eu gosto desta... Eu gosto desta tripezão... Estimular! É claro! No, porque minha mãe ficouом se molhasse por cima. É claro que... E eu gosto de trabalhar na sua obra. E eu chamo do nosso campeonato! Eu tô, eu tô vai, você até cantarem. Eu tô... Daj-me a sebeia, cara de alguém. A sebeia? Mãe que a gente não sebeia? A coa parece? Daj-me aí que abra... Já que eu quero jogar. E eu quero jogar крão... Está tudo bem. Mas, olha, foi do bem que para aquela escola. Ah, oi. Não, é para ela. Uma escola. E roubou e roubou-me a esposa de minha avó. A minha vida, ela estava no chão com uma dor. E eu... E roubou-lhe o Românio e ainda fez tudo ao burro. E ele estava louco. Eles eram feia-me, mas era o burro e eu ia embora. E matei... E ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Como o leão está, o ruzinho. Ah, 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 ah. Já vais tomar na planta. Depois é o leão. O leão. O leão é frost. Paz, paz, paz. Paz, paz, paz. O leão é走了. O pa, paz, paz, paz. Tô com o boiro. Paz, paz, p dance. Não faze o leão, paz. O leão, paz! O leão, pão. O leão é... Uuuuuh! Mas pás de boca é o que nós somos, irmão. Quem é o Davos? Dá-me um café, dois meses. Quer um café? Sabes que eu fui ao Pintos comprar uma coisa e eu ia comprar um rachão porque chegou. Já que chegou. E cheguei a caixa... E cheguei a caixa a meninar a zen. Olha, o senhor dá todo para esta caixa. O senhor estava indo e se quer levar para o bote. Tem que provar que tem um bote, traz para o bote aqui e não lhe arrasar. O seu? E ele é de caça e o bote. Ah, vós tem um bote lá. Não, vós tem muito de lugar no mar. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tinha esquecido da compra é só porque chegou. Sim. E o senhor tem que trazer um cachorro. Não, não, não. Como o senhor tem um cachorro. Não, 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 não. Eu tive que levar um cachorro. Não, não, não. Não mordei-lhe. Então o que o senhor fez? Não, não, não. Eu trecei daí se calhar com uma caixinha. E tinha um brocanho a mais. Um corte, talvez. Ah, não. Tinha um brocanho. Oh, dona. Tenho aqui essa caixinha com um brocanho a mais. Pode-me tudo doido. Não, 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 senhor. Não. Muito doido. Não, não. Não, não. Este deve ter um bojo para-me perdoar. Não tem um bicho. Pode-me tudo doido. Ela é muito doido. Ah, senhor. Este é mar. Agora eu já posso comprar papelagia. Vou ficar num braço. Eu tenho que voltar aqui. Não é que valha. Agora eu já tô indo, não é que valha. Não, 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 não! Espera! Ok! Não há... ... as águas que vão lá... ... os meus camaradas... Aquele era uma mensagem de desforçadeira! Oh, não, 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 não! Não importa! Não importa, Peque! Sabe quem é que é que é? Eu vou lhe fazer uma desumpa! Não, 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 não! É nome de porco com manhada! Eu tô num burro de chão! Vocês estão a pensar, porquê... Dá para o que não fazem aquilo! Eu estou aqui! É incrível o que não pareça! Este tem a roupa da rua! Este tem a roupa da rua! Eu vou passar uma desumpa! Vocês façam o que vocês quiserem! Eu vou passar... Eu tô no meu... Eu tô no meu escritório! Quase! Acho que ia passar uma aula de desumpa! Eu tô sem burro de gargantar... Eu tô no meu escritório! É incrível! É incrível! É incrível! É incrível! É incrível... É incrível! É incrível... É incrível! É incrível! Eu não tenho esse canal, não sei por aqui! Pessoa, você está a verdadeiro, a verdadeiro. A gente vai Mike. Mas essa é a sua pessoa. É só o bicho. Apasta lá, falta a porta. Tá fixo, tá fixo. Tá fixo. Estás a dar uma benção do coração, não é mesmo? Não me engano é a boca, não é mesmo? É isso mesmo, é Iona. Eu vou seguir. Eu vou seguir! Que o quê? Que o quê? Iona, deixa o mate toalá. Manoás, deixa o mate toalá. É isso mesmo, é isso mesmo. O que é isso? 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 O que é isso?